Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe Matos e desde já eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like e caso queira falar comigo, né, eu costumo demorar um pouco para responder os comentários aqui no canal, mas caso você queira falar mais rápido comigo, me chama lá no LinkedIn e me segue lá também, lá eu sou muito mais participativo, tá bom? E em breve a gente vai ter um Instagram aí também, produzir mais conteúdo, fazer um trabalho mais de social media para a gente ficar mais engajado, ok? Bom, hoje eu queria te falar o seguinte, na sua agência de marketing, como você extrai os seus dados de campanhas, né? Como os analistas de mídias, eles fazem a construção de reports para os seus clientes? Se você usa Supermetrics e Adveronics, simplesmente para puxar dados, né, puxar métricas ali, valores de métricas, de Facebook Ads, de Google Ads e até mesmo aí um pouco mais no Web Analytics, né, como Google Analytics, sites, né, ali que... Dados dos sites dentro do GA que você pega para captar informações ali, relacionar isso, relacionar esse tráfego dependendo do objetivo da sua campanha. Eu te convido a conhecer uma ferramenta alternativa, que é o Strat. A ideia dela é, pare de gastar em dólares com Supermetrics e Adveronics. Eu, durante a minha carreira até o momento de analista de BI barra marketing, eu trabalhei com Adveronics, Supermetrics, e agora eu sugeri na empresa atual que eu estou, essa ferramenta tem sido muito boa, ela faz basicamente muita coisa. Não vou dizer com a mesma eficiência, com a eficiência tão grande quanto o Supermetrics, porque, claro, é um dos líderes de mercado de API, né, mas ele tem diversos conectores, né, um deles, ó, Facebook Ads, Google Ads, Hotmart, Facebook Insights, né, então basicamente aqui seria mais Facebook Ads da parte de Social Media, né, e Insights, se você quer realmente ali trabalhar com o Meta Ads. Instagram Insights, Google Analytics 4, TikTok Ads, LinkedIn Ads, né, então a gente já tem todo um ecossistema aí. Em breve, eles estão tendo aqui o Active Campaign e o RD Station, que também são ferramentas que eu estou trabalhando no momento, né, no momento eu sou Growth Marketer, então, além da parte de mídia, eu também tenho que estar focado ali na parte de ajudar o CRM do cliente, né, para criar uma estrutura automatizada de negócios com vários processos, tanto com automações B2C, quanto automações B2B. Claro, isso pode ser assunto recorrente para outro vídeo, mas aí você vê que, ó, eles estão fazendo também para LinkedIn, Twitter Ads, Pinterest, ConvertKit, LinkedIn Pages, Twitter API, Google Search Console, YouTube, né, Tabula, Display e Video 360, o PostgreSQL, então vai ter, ó, BigQuery, vai ter Nuvem também, também, então, é uma ferramenta com desenvolvedores brasileiros. E aí, cara, faz o seguinte, imagina que tu pague aí, sei lá, um plano de 200 dólares, deve ser o mínimo, não sei o preço agora dos supermétricos, como está, mas imagina que você pague aí uma bagatelazinha de, sei lá, 200 dólares, vai ter mil reais, né, que você tem que pagar aí para a ferramenta. Aqui, você paga e você pode ter aí um usuário, né, claro, do Google Sheets, ele com contas de anúncios limitadas, você pode fazer agendamentos por hora, diários, semanais e mensais, isso aqui é bem eficiente, eu estou testando no momento, até agora não tive grandes problemas, se limite extrações, acessa todos os conectores, e você também tem o suporte deles via chat. Mas vamos testar, vamos fazer uma extração rapidamente, e vamos conhecer um pouco da estrutura desse conector. Bom, eu vou deixar aqui, tá, ah, claro, aqui, para você testar ali, você tem que se cadastrar no site, né, a mesma conta que tenha todos, a sua conta, ela precisa ter todas as contas de anúncio de Facebook, tem que ter todas as contas de anúncio de Google Ads, tem que ter acesso às vistas de GA também, tá, então, define aí na sua agência, no seu trabalho, um perfil de BI, por exemplo, um perfil central, onde vai ter todas as planilhas, o acesso a todas as contas de anúncio, então, define um perfil master para isso. Bom, e aqui, quando você, depois que você veio, né, em complementos, instalou complementos aqui dentro, e você digitou o extract, e ele, né, a ferramenta, com o extract você pode extrair dados do Facebook, e depois, então, dá uma lidinha aqui, tem uma avaliação muito boa, e vamos dar uma olhadinha, como é que ele faz esse processo de extração, é bem semelhante também ao Supermetrics, você que já mexeu com isso. Então, eu vou trazer aqui, por exemplo, o Facebook Ads, estou aqui na minha conta, né, então, vou trazer aqui de um cliente, vou selecionar aqui, não tem muito aquela diferenciação que tem no Supermetrics, que ele coloca por dimensão e métrica, né, aqui ele faz um campo meio que geral. E se você tiver dúvida também, o próprio site também te disponibiliza uma lista de campos do Facebook Ads, então, se você não sabe muito bem o nome da métrica que você quer puxar, vem aqui, que ele te mostra, tá? Bom, aqui, por exemplo, vamos trazer, sei lá, começar com o Date, Campanha Name, né, o nome da campanha, Expand, então você vê que são métricas bem parecidas com a do Supermetrics, os nomes, se tiver alguma diferença mínima, Impressions, para a gente pegar Impressões, a gente está interessado aqui, ó, várias variações, tá, mas pegar a pura mesmo aqui, Impressões, React, para a gente pegar o alcance, vou pegar Link Clicks, tá, dependendo de campanhas que tem Clicks no Link, isso é uma métrica mais confiável, tá bom? Impressões, Alcance, Action, Link Clicks, deixa eu ver o que mais, que a gente pode puxar, tá, vai, Account Name, né, então, vou deixar, deixar aqui, atrás, e aí, a gente pode definir a janela de atribuição, vou deixar aí unificada, data de, a gente pode fazer uma referência desse relatório, vou deixar a data da conversão, default, a gente pode ordenar por alguma métrica, tá bom? É, eu deixo aqui no automático também, e aqui o período, são também muito parecidos, né, com o Super Métric, então, eu posso, extrair dados hoje, ontem, semana passada, tananana, tananana, eu vou colocar aqui, é, vou colocar um período bem, bem pequenininho, tá? Ficadinho a, 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 de 2023, que é a data que eu tô gravando esse vídeo, então, você tem algumas opções adicionais também, né, com o Tenara, ao invés de sobre escrever, ele também te dá essa explicação, recomendada apenas para períodos dinâmicos, é, incluir anúncios deletados, incluir anúncios sem gasto, imprimir erro de agendamento na planilha, incluir datas vazias, então, você tem, além de incluir mais informações, né, sobre o histórico da sua BM, você também pode manter a primeira linha ali para a aba, você também pode remover o cabeçalho e retornar dados, né, então, você pode definir aqui, não quer trazer os, não quer trazer, sei lá, por exemplo, os campos em inglês, define eles aqui primeiro na ordem, coloca na, na celular dois ali, e traz, sem o cabeçalho, por exemplo, pode substituir células vazias por zero, usar filtro não nativo, e tudo mais, aqui você pode selecionar o destino, no caso aqui, página um, eu quero que eles, imprimam aqui na celular um, e eu quero salvar, essa, consulta, né, essa query, então, vou falar aqui, ah, campanhas, Facebook, eu posso vincular isso ao agendamento, né, ficar erros também, caso, a minha atualização falhe, ele vai me mandar um link, um e-mailzinho mostrando que a consulta falhou, ok, e aí, as queries, a query, né, foi salva com sucesso, depois disso, eu posso desvincular do agendamento, eu posso rodar aqui manualmente, eu posso vir e editar, você vê que ela já foi salva aqui, ó, tá vendo, eu posso renomear também a minha query, posso fazer uma, posso duplicar para criar outra com base naquela que já teria, eu posso migrar também, né, de uma conta para outras, caso eu esteja migrando o meu perfil do extract, então, vamos dar um extract aqui, tá extraindo os dados, e ó, a query completa em 6 segundos, cara, sendo bem sincero, dependendo do, eu já fiz aqui extração até de um ano, não demora tanto, tá, não vai passar aí de 3 minutos no máximo, estourando, e eu acho uma boa alternativa, para você, que é gestor de tráfego, analista de mídia, ou mesmo está entrando, numa empresa, numa startup, que ainda não tem, uma maturidade tão grande, então, faça uma recomendação desse conector, eu acho que é de bom proveito também, e são de desenvolvedores brasileiros, né, então, você não tem aquela preocupação de estar pagando em dólar, não está sujito a esse câmbio, né, então, você vê aqui, ó, ele traz aqui a data certinha, traz aqui o nome da conta, a campanha, que eu estou trabalhando, traz aqui para mim, o meu investimento, a quantidade de impressões, o alcance, também, cliques no link, né, então, você vê que, você tem um gão, né, de opções aqui dentro, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a recomendação de hoje, se você tem gostado aí, comenta aqui embaixo, recomenda para o seu amigo aí também, que trabalha com marketing, de performance, e deixa o seu like, compartilha.